A grande atração do show artístico dos 120 anos foi a irreverente banda japonesa Ureskabando. O grupo já esteve três vezes no Brasil e confirmou a excelente performance. Divertidas e talentosas, as seis garotas de Osaka falaram para a TV Nikkei. Se conheceram na escola, não é isso? Sim, é. Tchugakko. Tchugakko. Olha, todas elas são ótimas, né, Miyako-san? Mas quem que toca a bateria? Dramo. Uau! Tchikara ga i desu ne? Nanei gura i no? 10? Hein? 14 nen gura. 14 nen. I desu ne? E a lo que trombone ou a talista? Trombone! Nanei gura i? Vatashima, 14 nen gura i, ka. 11 cara da tara. Trompete? Trompete. 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 Tchikara moini, né? Tchikara mochi. Tchikara mochi. Tchikara mochi. Bass. E ela é? E ela é? Irigeis. Bass. Guitar. Guitar. Vocal. Queria saber que tipo de música elas fazem, né, porque aqui tá, é, grande sucesso com o anime Naruto. E o que que é Naruto? Tchoto. O anime Senkido? Nihon no ninja no anime. E a música que elas fazem, que tipo que é? Pra jovem? Mais pra jovem? Tchikara mochi. Tchikara mochi. E aí, aqui no Brasil, banda, normalmente não tem esse trompete, né, Mieko-san? Trombone, nai, né? Tchot. É muito divertido. Na Japão, é animação? Ah, realmente? Na Japão, é animação? Ska. Ska musica. Ela já faz shows no Japão e no exterior também? Sim. Eu gostaria de fazer muito. O Brasil é a primeira vez. O Brasil é a primeira vez. O Brasil é a primeira vez. O português é a primeira vez. O português é muito difícil. Você estava falando. Você ama o Brasil? Muito bom. Muito bom. Muito bom. O Brasil é muito bom. Tem que cantar um pouquinho aqui. Tem que cantar um pouquinho aqui. Raidoso. 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 E nos próximos programas, retornaremos à grande festa dos 120 anos em Interlagos, com a estilista japonesa Junko Koshino e a musa do pato fu, Fernanda Takai. Até lá!